E olha, essa semana eu conversei com Alexandre Brat, que é o CEO do Víssimo Grupo. A gente falou sobre um setor no Brasil que tem crescido muito nos últimos anos. Acompanhe agora. O mercado brasileiro de vinhos tem crescido muito mais do que a média mundial. Só nos últimos três anos ele cresce anualmente mais de 20%. É um número muito robusto realmente. O Business veio até uma loja de vinhos em São Paulo para conversar com Alexandre Brat, que é o CEO da Víssimo Grupo, que é a junção basicamente da Evino e da Grand Grupo. Obrigado Alexandre por nos receber aqui na sua loja, uma das centenas de lojas que vocês têm pelo país. Primeira questão é a seguinte, o brasileiro realmente descobriu o prazer de beber vinhos? De onde que surgiu esse? Foi a pandemia? Foi antes da pandemia? Bom, primeiro obrigado pela oportunidade, Bruno. O brasileiro, o relacionamento do brasileiro mudou muito durante a pandemia com o vinho. Mas o crescimento ele vem de antes. O vinho no Brasil, todo mundo vai se lembrar dos anos 90, da garrafinha azul, o vinho, o lipfraum, o alemão. Mas dos anos 90 até 2014, 2015, a gente tinha um crescimento super moderado de vinho. Então não era um mercado que vinha se desabrochando. A partir de 2014, 2015, aí sim, o vinho entrou na cultura, entrou no gosto do brasileiro e ele vem crescendo 15, 20% ao ano de forma recorrente. É claro que a pandemia impulsionou isso. O vinho foi a bebida da pandemia, muita gente em casa cozinhando e consumindo mais vinhos. Então, em 2020 e 2021, teve um crescimento de 60% no consumo de vinho. O vinho, em 2019, a gente tinha um consumo na casa de 2 litros per capita do brasileiro ao ano. E agora a gente fala em 2,6, 2,7 litros. Então teve um crescimento bastante importante durante a pandemia. Foi um pouco normalizado em 2022, com as pessoas voltando para o mercado, mas ainda com um crescimento bastante interessante. E em 2022, qual que é a meta? É crescer mais do que o ano anterior? Por exemplo, quantos milhões, quantas milhões de garrafas vocês têm como meta vender esse ano? O mercado como um todo em 2022 é um mercado que se normaliza. Ele vai ser um pouco menor do que foi em 2021, até porque 2020 e 2021 foram outliers, foram pontos fora da curva. No nosso caso, a nossa expectativa, sem dúvida, é de crescimento. E a gente deve transacionar nada menos que 20 milhões de garrafas. 20 milhões de garrafas. 20 milhões de garrafas. Muita garrafa de vinho, né? Muita gente feliz. Muita gente feliz, é. Muito brasileiro feliz. Olha, a pedido do business, eu pedi aí para a consultoria Bytes, que é uma consultoria brasileira especializada em análise de dados, para saber como está o universo digital dos vinhos. E a gente tem alguns números interessantes que essa pesquisa mostra. Primeiro lugar, é que todos os meses nós temos 7 milhões e meio de pessoas, de buscas no Google, com o tema vinhos. Se a gente comparar com cerveja, cerveja está com 7 milhões e 700. Ou seja, o vinho está alcançando a cerveja. E a gente está falando de um país que gosta da cervejinha, que gosta do boteco, até por questões de temperatura, né? Isso é um bom termômetro aí para mostrar o interesse do brasileiro digitalmente com o tema vinhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o número que impressiona. O consumo, o hábito do consumo de vinho é muito diferente do hábito de consumo de cerveja, né? Inclusive, a gente faz bastante pesquisa com o consumidor sobre a sua experiência. O vinho traz essa experiência, ele traz a curiosidade. As pessoas querem saber sobre a uva, sobre o terroir. Então, tem muita pesquisa, porque você não quer simplesmente ir no supermercado, pegar uma garrafa, levar para casa e tomar como você faz com cerveja. Então, a busca, ela reflete muito o que as pessoas buscam dentro da garrafa de vinho. Que é história, que é arte, que é entretenimento, que é cuidar da boa mesa. Então, tem uma busca muito grande. Isso se reflete também nas lojas, no tipo de vinho que a gente vende. Mas, tradicionalmente, o Brasil é um país cervejeiro. O consumo de cerveja no mundo é um consumo de cerveja que cai, enquanto o vinho cresce. No mundo, sim. E no vinho cresce por questões de saúde, por hábitos de consumo, até clima, mas culturalmente mesmo. E o Brasil está começando a fazer isso. Então, nos últimos anos, o mercado de vinhos cresce muito mais do que o mercado de cerveja. Mas, quando você fala nisso, muita gente reclama também do preço dos vinhos, tanto estrangeiros, quanto vinho brasileiro mesmo. Como é que está essa relação aí, custo-benefício? E, principalmente, o que vocês têm recebido de demanda das pessoas mesmo? As pessoas, elas têm procurado... Vocês têm um crescimento, por exemplo, de vinhos premiums, mais caros? Ou as pessoas ainda buscam o preço na hora de comprar? Bom, tem várias respostas aqui. O preço... A gente conseguiu baixar o preço de alguns SKUs recentemente, por conta do câmbio. O câmbio e os impostos são os principais fatores que atrapalham o preço. Então, o preço do vinho no Brasil não é barato. Nem do vinho brasileiro. Então, tem uma equação de custo-benefício para o vinho brasileiro, que ainda é difícil, por falta de escala, por falta de incentivo governamental. Então, muitas vezes, pelos mesmos 90, pelos mesmos 100 reais, você acha vinhos brasileiros e você acha vinhos argentinos e chilenos. E não é uma equação muito justa para o vinho brasileiro nesse sentido. Mas tem uma mudança de consumo, por exemplo, para vinho rosé. Para vinho rosé? O vinho rosé tem crescido de uma maneira extraordinária nos últimos anos. Era um vinho que, há 5 ou 10 anos, mal se via nas lojas e no mercado. E hoje, você tem um crescimento que são 2, 3 vezes acima do crescimento da média do mercado de vinhos. Tem a ver com a temperatura? Deve ter, né? O país... Tem a ver com a temperatura, tem a ver com os influenciadores que entraram muito nessa onda, né? Com influenciadores mais fortes entrando e falando de vinhos rosés, de vinhos brancos. E tem a ver com o preconceito. O consumidor brasileiro no mercado de vinhos era muito conservador. Entendi. E isso está mudando. Ele está sendo cada vez mais ousado. Quem bebe mais vinho no Brasil? Homem ou mulher? Boa pergunta. E eu vou pegar as minhas duas respostas diferentes. Na Grand Cru, quem mais compra são mulheres. Tá. Na Evino, quem mais compra são homens. E qual é a uva preferida dos brasileiros? Malbec argentino. Malbec argentino? Malbec argentino. Malbec argentino, seguido por Cadernet Sauvignon. Bem, nós conversamos com o Alexandre Prat. Obrigado aí por nos receber, para nos dar um panorama aí sobre o setor de vinhos no Brasil. Um setor que cresce muito, repito, acima da média mundial. Com crescimento aí de mais de 20% por ano. Obrigado aí por nos receber na sua loja. Obrigado, Bruno. Prazer. Realização Jovem Pan News.